Peço licença Quero saudar ao povo serrano Com referência o presente e o passado Já se aproxima o Sesc Centenário Desde a primeira colonização Hoje o cenário da Serra Gaúcha É um orgulho pro sul da nação Hoje o cenário da Serra Gaúcha É um orgulho pro sul da nação Os imigrantes que vieram da Itália Polonizaram a região serana Capéu de palha e as mãos galejadas Bravos heróis da raça italiana Homem valente, mulher corajosa Junto traçaram o mesmo perfil Eles migraram do norte da Itália Pra desbravar o sul do Brasil Eles migraram do norte da Itália Pra desbravar o sul do Brasil Quem não conhece o nordeste gaúcho Nem imagina seu potencial É o melhor produtor de uva Seria um grande polo industrial Os imigrantes formaram empresário Expondo o fruto da imigração Hoje abastece o mercado interno Ainda exporta a sua produção Hoje abastece o mercado interno E ainda exporta a sua produção Quem visitar a região das Hortência Terá o prazer de conhecer Gramado Ir ao palácio dos festivais É ter um grande sonho realizado Não é pra menos que a cela gaúcha Atrai turistas do Brasil inteiro Atrai também as multis nacionais Gerando dólar para o estrangeiro Atrai também as multis nacionais Gerando dólar para o estrangeiro Atrai também as multis nacionais Gerando temporários Atrai também as multis nacionais Gerando notorio